A man decide, after 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door, while those around him critches with signs and sleep. Rogelio, diga onde eu tô, diga eu tô no pingo da meidinha, homem. Oi, irmã. Como é seu nome, hein? Ai, pisei. Eita, pisei. Vim fazer o que aqui, hein? Não, vim fazer a feira. Mulher, por que você quer uma foto comigo, hein? Você quer uma foto comigo por quê? Eu só sou a fã. Fala, mulher. Você quer tirar? Mulher, você tá fazendo o que aqui? Ai, mulher, tô só curtindo. Curtindo o quê? Curtindo o quê, minha pergunta? O quê? Você já namorou? Hoje não. Tô só curtindo. Mas ainda quer? Com certeza. Vai ficar querendo, viu, Jéssica? Não queira não, mulher, que só tem homem sem futuro. Eu não quero mesmo. Vai virar uma foto? Vamos. Ai, eu penso a sua fã. Mulher, vem aqui. Mulher. Ei, você que tá escondida atrás desse cabelo. Mulher. Gente, se você achar um pioi aí, dá tanto trabalho, vamos, olha aí. É, mas concorda comigo, olha pra ela. Olha. Não é difícil achar um pioi ali, não. É, mas bastante. Tem escabinho da gente. Mulher, como é seu nome, hein? Cadê a dona Irene? Mulher, tem estoporosa ou papai filiana? Não, mulher. Eu só vou entrevistar se ela tiver aqui. Vem, ó. Tá bom, Gisele Bich. Como é seu nome? É Alisson. Aqui, vira aqui. É Alisson. Alisson. Sim, eu pensei que era Alisson. Só mais eu não acho que aqui é uma festa muito bonita pra ter a Roma de gente feia, não. Mas assim, se você ser um modelo, dá uma festa, né? Assim, mais bem. Isso é um exemplo de quê, mulher? Um exemplo. De fiura, é. A gente ganha. Bora. Ah, ele é velho. Caramba, tchau. Ela diz que esse é exemplo de fiura, a Roma. Diga assim, manda um alô pro povo de Riacho da Cruz. Mandar pra quê? Pro povo de Riacho da Cruz. O quê? As pessoas. Pra quem? Pro povo de Riacho da Cruz. O quê? Um abraço. Um abraço. Pra quê? Pra lá. Você já mandou. Pronto, pronto. Eu tô mandando um abraço pro povo de Riacho da Cruz. Você vai deixar a gente. Pode cortar. Pronto, mulher. Ela nem cansou. Ela tá aqui, vai tirar foto aqui, mãe. Vai, como é seu nome? Meu nome é Jean, pessoal. Você tá procurando o quê aqui? Não, eu tô procurando ninguém, eu deixei a gente em casa já. Foi, meia. Você que não vai pôr, não, não? Vai. Eu tô lascado. Por quê? Minha namorada já tinha em casa. Ela disse que não gosta de sol, não, ela. Mulher tá na sombra, ele não me trouxe porque eu não quis. Ela não gosta de sol, não. Ela tá na sombra, é meia. É, não me trouxe porque eu não quis. Amor, eu não vou ser desculpa, tá? Ah, meu Deus. Mulher tá na foto, ué. Eu sou chique. Vai lá, Jean. É, eu sou chique. Vai fazer um book, mulher. É, eu sei mesmo. Olha o meu face que você me fez. Aqui, olha. Ai, meu Deus. Se ficar mais bonito que eu morro. Manda em terra, ai, Jean. Cadê a sua mulher? Eu tô procurando ela. Vai, não. Você perdeu, foi. Foi, mulher. Perdeu. Vamos ali comigo? Bora. O que é isso aqui? Ô, porra, foi escaiado. Tá fazendo o que aqui? Pronto, esse tá informado, viu, Tiago? Mas, 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 linda. Ai, nem posso dizer o mesmo, né, senhor? Oxe, que bom, né, irmão? Onde é seu nome? João, mamãe. E esse buchinho quebrado? Vixe, carnalha. Essa foi pesada. Mas, é verdade. Não, não, senhorinho. Corta. Você tá fazendo o que aqui, ó? Eu tô me divertindo aqui, numa boa aqui, meus amigos aqui, né? Você tem medo de pegar uma gripe, não? Não, tô, não, tô, não. Tem que bater, tem que bater aí, tem que bater. Pô, eu não disse que não tinha medo, ó. Larga de ser ruim, mulher. As pranchinhas, mulher, corra, a pranchinha, mulher, vai desmanchar. A pranchinha, corra, a pranchinha, fala, meu Deus, gente. Tá chovendo, gente, as mulheres correm tudo pra debaixo da... Olha a pranchinha, viu, mulher, cuidado na chuva, viu? Mulher, você deu a pranchinha errada, foi, não? Não, não, porque o meu cabelo é castreado. Choveu aí desmanchou, não foi? Foi, não, desmanchou, não. Porque o meu cabelo é castreado. Tem umas que é de 50 reais. Jetson, tá chovendo e olha que coisa interessante. Todo mundo querendo saber da história de Mossoró aqui dentro, olha. Agora, seja, é tudo se livrando da chuva por causa das pranchinhas, homem. Quer ver? É bacana. É duas palavrinhas. Mulher, você veio pra cá por quê? Pra olhar a história de Mossoró ou pra se proteger da chuva? Mulher, eu vim me proteger da chuva. Por causa da chapinha, né? Claro, olha aí. Fala, mulher. Gébson, você tá gripado, tem suquinho de laranja, viu? Recalcada. Você é muito massa. Eu adoro você. É? É. Você levou aquele tiro pra eu fiquei doente, pra aquele tiro seu. Que tiro? Dynamite. Manda um recado pros caba que aprontaram aqui. Oi, vocês que aprontaram aqui vão ser pego. Porque o que que é isso? Tá na hora. O que que é isso? É massa. É o programa tudo, tudo, tudo. Tá endoidando. Um cara desse tá endoidando. Tem que botar o seu caminho de Lely. É doido. Como é seu nome? Adriana, querido. Essa tatuagem é o que? É uma flor. É? É. Valeu, eu pensei que era um papagaio. E foi, querida, porque você fez. Eu sou o que? Fez. Tô não. É. Cuidado, viu, mulher, com a chuva. Como é seu nome? Miguel. Você veio fazer o que aqui? Só andar mesmo. Ah, porra, eu vim tomar banho de chuva, ó. Ria. Você já tá noiva, hein? Nossa, eu procuro não noiva aqui esse fim do meio-dia. Quem foi que teve a coragem? Tem várias pretensas, meu amor, eu sou gostosa. Vamos concordar, senão eu apanho. Dá uma batalha de um noivo pra mim, uma batalha de um noivo pra mim. Eu vou? Tá, eu quero um noivo. Vai, batalha de um noivo pra mim. Quer um noivo? Quer um noivo? Pode ser. Pode ser, Gerson. Gerson, pode ser ele. Quem acha que pode ser Gerson, dá joinha. No YouTube. Agora. Ah, agora não. Gerson, quem será que tá fazendo isso, homem? O quê? É tudo xixi, homem. Filme na porta, a gente vai ver quem fez. Mulher, você tá fazendo o quê aí? Tá esperando. Não faz isso, tá vendo? Tá cheio já, as meninas meninas. Já era tudo, filha, tá me já. O que é, homem de Deus? Tem uma foto aqui pra botar meu face aqui, ó. Tendo uma foto por face. Aê! Uma foto face por face. Olha aí, mas... Dois faces. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Vem fazer o quê aqui? Vim atrás de o mesmo que você. Fica até mim. Chuva. Também. Eu vim atrás de chuva, ó. Eu vim atrás de chuva, do pingo. Que nem o pingo, eu já achei o pingo, já. A chuva. Achei, tá? Tá achando. Tá ótimo. Já namorou? Já. Pois eu não. Por que, mulher? Sei lá, disse que eu era feia, ó. Não, você tá linda. Não, quer não me mentir, não. Tô, não tô. Tá linda. Tá linda. Tá desejada a ela, gente. Tá. Tá sim. Menor. Ui, você caiu também, né? E aqui tá melado, ó. Tá melado. Vem cair, gente. O que é isso aqui, ó? Menor. Não fala como ele é dança. Não é, mulher. E você já caiu, mulher. Porque eu nem lembrava mais que eu não sou desse tempo. Tá, é, é dessa forró. Você quer? Quero. Dançar forró com ele. Não. Dá certo não, né? Eu estou aqui. O marido briga, né? Se ele não tivesse. Ana Paula, Ana Paula. Tava me chamando pra dançar forró, viu? Não acredito não. Foi. Foi. Não foi, gente. Foi. Ai, meu Deus. Fala, foi. 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 Fala, meu Deus. E arrombando tudo. Vem, irmão. Vem aí, mano. Vamos embora que eu tô zunzu. Acabou, Jé, disso acabou. Vai lá, meu Deus. A man decides after several tears Is what he goes there for Is to unlock the door While those around him criticism's asleep اص. E, ao menos eu venia em casa E vai lá, meu Deus. E, eu venia em casa